Eu vou mudar completamente de assunto, mas eu estou super impressionada com a sua beleza. E eu queria falar da sua beleza um pouco. Você não tem uma beleza clássica. Se a gente olhar para a Regina, a gente não vai dizer, ah, ela não tem aquele narizinho, mas você tem uma coisa muito forte. Como é que você lidou com isso, com a não beleza e a beleza na sua adolescência, quando você começou a ser atriz, quando você era pequenininha, que você tinha o dente um pouco para frente, o nariz um pouco assim, o assado? Eu não era feia quando eu era pequena, nem no colégio, nem nada. Eu sempre arrumei namorado, tive namorados maravilhosos, lindos, até hoje, entendeu? Super legal. Eu nunca fui aquela infeliz que ninguém tira para dançar, nem que alguém acha feio no colégio. Eu só fiquei feia quando eu virei artista e aí eu não era bruna e não era mais feia e tal. Não tinha aquele olho azul, não era loura. Principalmente um loura de olho azul é o que complica mais. Exatamente. A não ser que você seja a Sônia Braga para superar o fato de você não ser loura de olho azul no Brasil. Mas você é musa, né? Musa de cartão e tudo. Aí eu acho que vem outros lados, entendeu? Todo mundo me achava legal, eu também me achava legal, entendeu? Bonito, gostoso e tal. Aí começou a sair um monte de matéria assim, feiosa, magricela, dentuos. Aí vai saindo tanto, 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 que todo mundo fica achando que você é assim. Mas apesar disso, ela é tão engraçada, tão inteligente, ela supera isso tudo e não sei quem tá. E aí eu fiquei ocupando esse papel, porque não tinha muita outra... Não ia escrever cartas para o jornal. Gente, vamos reparar, eu tenho um lado legal, eu tenho meu charme, eu sou sexy. Não dava para fazer uma campanha para ficar bonita, mas... Quer dizer, eu também não era bonita quando eu era pequena. Isso é verdade, eu era muito magra, tinha aquele joelho de biafra que faz assim. Eu queria ser... Mas logo que eu cresci, assim, fiquei adolescente, era legal. Não era bonita nem feia, né? Normal, entendeu? Mas eu acho que uma medida que você tem muito para isso, quando a pessoa é gordinha ou quando é feinha ou muito dentuça, não sei o que, é coisa de namorado, né? E comigo era ótimo. Eu sempre falava isso quando dava a entrevista. Eu falava assim, puxa, mas eu tenho cada namorado tão bacana, um cara mais legal aqui, né? Do meu curso, ou da minha... Gosta de mim. Ou da, sei lá, da minha rua, ou do meu bairro, ou do meu prédio e tal. Eu falei, puxa, mas será que eu, como eu consigo se eu sou feia?